Já pensou um guepardo entrando dentro do carro em um safari na selva? Ou se deparar com um urso enquanto você faz uma trilha em meio à vegetação? Esse é o tipo de coisa que te espera no vídeo de hoje. Para receber em primeira mão todos os vídeos do canal, aconselho que se inscreva e ative o sino de notificações. Sem mais delongas, vamos continuar. Esse rapaz estava andando por uma estrada deserta quando avistou um filhote de puma. Não demora muito para que a mãe do filhote apareça. Uma onça parda furiosa que não está para brincadeira. Depois de assustar o rapaz, a onça volta correndo para o seu filhote. Depois dessa, acho que esse cara não vai mais querer andar por aí a pé. Esse aqui estava fazendo uma trilha em sua moto. Quando foi surpreendido por uma onça parda que começou a correr em sua direção. Felizmente, a onça não foi rápida o suficiente. Em um local onde esquiadores se encontram, um urso pardo resolveu se aproximar. Deixando todos do local apavorados. Além disso, o predador perseguiu uma das pessoas por um longo período até resolver se afastar. Esse cara estava escalando essas rochas quando teve uma surpresa bem desejada. O urso passa por ele, mas felizmente se desequilibra. Após desferir alguns chutes no animal, o predador decide recuar. Isso que é problema de verdade. Esse rapaz resolveu chegar na varanda de casa, mas se assustou ao ver um urso negro logo abaixo. O urso escala até a varanda, onde começa a farejar, deixando o morador apavorado. Como pode ver, a interação com a natureza nem sempre é tranquila. Durante um safari, esse guepardo resolveu entrar no veículo e simplesmente começou a cheirar tudo, incluindo os passageiros. Isso que é entretenimento com emoção. Esse senhor estava se deslocando por essa estrada quando avistou um grande lobo à espreita. Quando os cachorros começaram a incomodar o predador, ele decide se mover. É realmente impressionante o tamanho do lobo comparado ao do cachorro. Após identificar que algumas galinhas estavam sumindo, esse produtor resolveu conferir e acabou encontrando uma raposa dentro do galinheiro. Essa realmente foi pega com a boca na botija. Mas me diga aí, o que você achou deste vídeo? Deixe nos comentários! Estou indo nessa! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus